Evangelho de Mateus E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis descanso Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Palavra da salvação Glória a vós Senhor A liturgia do 14º domingo do tempo comum Nos faz refletir sobre o Messias E perceber que Deus age no mundo de forma surpreendente Fazendo mudar nossos conceitos Toda a grandeza de Deus é expressa de modo singelo e humilde De maneira que possamos ter acesso a Ele E agir com a mesma humildade e mansidão O Evangelho de hoje nos ajuda a responder Como deve agir aquele a quem o Espírito Santo habita Deve agir com humildade Porque o próprio Jesus se fez humilde Se fez servo Jesus tinha tudo para ser tratado como rei Mas preferiu a condição de servo Nasceu na humildade e viveu entre os pobres Fez-se pequeno entre os pequenos Para engrandecê-los com o amor de Deus Em sua oração Jesus louva o Pai Que escondeu as coisas importantes Dos que se julgam sábios e entendidos E revelou os segredos do reino aos pequenos Por isso, quem quiser conhecer as revelações do Pai Precisa conhecer primeiro o Filho que Ele enviou E conhecer o Filho significa segui-lo e fazer o que Ele fez Quem verdadeiramente segue Jesus O encontrará entre os humildes E quem de verdade o ama Continua repetindo o que Ele fez Acolhendo os humildes Os excruídos Os esquecidos Os que estão cansados por causa dos pesados faros que carregam Foram essas pessoas Que Jesus convidou para que estivessem próximas a Ele Para que pudesse aliviar os pesos da vida E são dessas pessoas Que nós temos que nos aproximar na humildade Para que nosso amor seja a força Para superarem seus sofrimentos E se revestirem novamente de esperança Quantas vezes reclamamos Que nos nossos fardos estão pesados E achamos que nossa cruz é a maior de todas Só pensa assim Quem verdadeiramente não se aproximou de Jesus Quando nos colocamos perto de Jesus Nosso fardo fica pequeno Por isso Ele nos convida Para nos achegarmos a Ele Para assim encontrar descanso Pois às vezes É preciso ver situações piores que a nossa Para vermos que nossa dor Não é única no mundo Ele pede Que carreguemos um pouco a sua cruz Para aprender dele a humildade e a mansidão Ao sentirmos o peso da cruz de Cristo Nossa cruz se tornará pequena E quem carrega a cruz de Jesus por amor Também oferecerá amor Para ajudar seus irmãos A carregarem suas cruzes E aí Legenda Adriana Zanotto